Muito obrigado. Bom dia a todos. Passo já a anunciar, portanto, 23 eleitos para este jogo amistoso que vamos fazer, portanto, em Martinique, no dia 24 de Corrente. Temos três guardaredes, que é Maurício Gomes, de Itália, Monello Mamasama Baldez, de Portugal, Fernando Embaldez, de Portugal, Fali Candé, de França, Saná Gomes, Hungria, Opa Sancaté, França, Manconi, Suriano Mania, Portugal, Adão Gomes, França, Tito Cabral, Portugal, Prosper Mendi, Bulgária, Medios, Alfa Semedo, Arábia Saudita, Jânio Bickel, Figueiredo da Silva, Canadá, Mamadi Cabá, Camara, Inglaterra, Zidane Banjaqui, Portugal, Manuel Pami Costa, Luxemburgo. Avançados. Eusidálcio Gomes, Chipre, Madiqueta, Bulgária, Mamassamba Baldez, França, Bruno Correia Mendes, Luxemburgo, Roja Fernandes, Portugal, Jorge Íntima, Bulgária, José Correia, China, e Mauro Teixeira, Suíça. Portanto, temos 23 jogadores eleitos para este jogo de 24. Bom, eu desconheço se este país é rejeitado pela FIFA. Eu acho que tem umas histórias, não é? Não podemos dizer que é rejeitado. Não vou falar nisso porque não tenho conhecimento. Só sei que temos um jogo amistoso com esta seleção, este país, e onde nós, enquanto selecionador nacional, vou cumprir o meu calendário, como é estipulado, portanto, na canalização da FIFA. Relativamente ao Roja Fernandes, um jovem, um miúdo, como disse, a porta está aberta para a seleção nacional, para todos os filhos da Guiné-Bissau, que estejam em devidas condições de vir representar o seu país. E nesse âmbito, temos feito prospeção na observação de valores, e nesse âmbito que esse jogador está cá. Nelson Mendes, o rádio nacional. M. Silvio Cande, como é que o selecionador e a seleção nacional vão encarar este debate diante da matrieta? Há como encararmos sempre. O futebol tem casquinha de surpresa. Quanto menos esperamos, ali é que vamos ter problemas. Eu penso que o futebol hoje é universal. Já vimos em várias ocasiões, em vários países, que agora não há países pequenos, não há seleções pequenas. Nós vamos fazer, portanto, o nosso trabalho, que está dentro da programação, de preparativos, portanto, da seleção nacional. Vamos fazer, como temos feito sempre, em todas as ocasiões. Uma semana, a maioria das seleções vão poder, durante a semana, realizar um jogo. A seleção nacional vai só realizar um jogo. Durante essa qualidade de FIFA, um jogo só é suficiente para fazer algumas pessoas com o jogo? Não. Para uma seleção não é suficiente, mas é o que nós temos neste momento. Penso eu, há quem de direito, tenho os meus diretores, que têm estado a tentar arranjar jogos. Penso eu, com o meu conhecimento, tínhamos dois ou três jogos, mas depois houve alguns problemas. As equipas que nos deram o aval voltaram atrás. Pronto, não tenho nada a fazer neste momento, porque não há hipótese de tentarmos conseguir outra seleção. Já é tardia. Mas eu penso que vamos fazer tudo para que este jogo seja um jogo, portanto, satisfatório para nós. Alguém pode trocar a questão de ouro também? Se é o comandante? Sim. Quem quer trocar? Se é a questão. O problema entre o Zé Turbo e o ministério está de resolver e convocar o Zé Turbo? Nunca sei se não tem problema com o Zé Turbo, se não tem problema com o Puntal. A mim nunca tem problema com o Diurur. Nunca na minha vida. Estali na seleção nacional desde 2016. Até hoje, nenhum Diurur fala como um cobal. Mas quando era o caminho de seleção e quando falou uma de banano na casa? Nunca não ouviu ele se falar. Nunca não ouviu falar. Se não ouviu bem falar, talvez, não pude poner batal, mas nunca não ouviu ele. Então, uma outra pessoa. Até que a gente é esbruxa lá. Ele vai tentar ver a gente. Não, nunca. Não tenho estado na fala sempre, a minha querida sempre nota a papia. Então, mais perguntas, a gente sabe que a empresa pode qualificar a estação nacional que está no sistema. Inclusive, para ver como eles estão vivos e os povos, inclusive, para algumas estadas estão prontas. Esta é a minha opinião e a essa observação muito importante. Muito feliz. Muito feliz. Eu não digo na nossa casa e muito feliz. É tempo todo que não quer jogar e pensa como é. Nós tudo não sentimos na pele porque na boca tem a força. Por isso, pensa como é. Pronto, cada um, isso é minha responsabilidade. é uma grande alegria e satisfação que não vive e muito importante para nós e muito importante para a Guiné-Bissau. Diga. Não, eu penso que é satisfatório ouvindo que o estádio já está pronto já há tantos anos que não conseguimos jogar. Eu penso que é casa de cada um que tem força, não é? Penso que o país está de parabéns. Cada um já assumiu as suas responsabilidades e estamos de parabéns. Para mim, da minha parte, estou feliz e estou satisfeito para que haja esses jogos e para o nosso país. Ministro, essa é a questão que eu faço o Bale, o Bale é o Bale. Qual a realização de campo para fazer jogos de Bale fora e nem se por isso acredita como a Dona Tchigacanho para o Chigacanho? O meu objetivo é que o objetivo da equipa técnica é que faça sempre mais e melhor. Não penso como em nenhum momento de Bale, não fuso a regra de Bale e Bale. 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 Mas não se perca de Tchigacanho porque não é habitual do povo de Guiné de Tchigacanho. Por isso, não luta tudo para nós tudo mandados para não poder chegar porque é o objetivo que chega pela quarta vez e não levar a luta para ela e para não poder materializar.